Pensa comigo, pensa comigo. Por que que uma pessoa pede um tempo? Porque ela não tá feliz, né não? Porque eu nunca vi uma pessoa feliz, estar bem na relação, falar do nada e eu quero dar um tempo. Não existe isso. Se ela já está infeliz, possivelmente o casamento está frio. Se o casamento está frio, existe um espaço vazio já, dentro do casamento. E aí quando a pessoa pede um tempo, esse espaço vai o que? Aumentar. Aumentar. Por que? Porque a gente, como que a nossa mente funciona? Se você vê uma pessoa todos os dias, se você tem contato com essa pessoa todos os dias, se você tem toque com essa pessoa todos os dias, conversa boa, sexo de conexão, você preenche o espaço, entendeu? Mas quando você já não tem isso, piora. E aí você não vai sentir falta, né? Você não vai sentir falta porque não tem isso. Quando os casais dão um tempo, normalmente é de 30 dias, tá? Só que é o seguinte, é muito raro ter uma resposta favorável em 30 dias. Até mesmo porque, nesses 30 dias, cada um ficou no seu canto. E não houve atitudes de mudanças, minha gente. Atitudes diferentes. Mas o que a pessoa está fazendo? Está aproveitando, está fazendo alguma outra coisa. E essa que ficou também. Mas ninguém está fazendo nada. Porque aqueles problemas estão aqui ainda. Talvez eles estejam um pouquinho adormecidos. E para mim é matemática exata isso. Não fez nada, nenhum resultado.